Olá, queridos professores e alunos, estamos começando mais um programa Gabaritando no Enem. Hoje com a ilustre presença da nossa querida professora Cristina Ribas. Tudo bom, professora? Olá, tudo bem? Fiquei esperando um pouquinho para ver se você ia me corrigir, vai que eu falo o nome errado. Professora de História hoje aqui com a gente, mas antes da gente começar, professora, eu gostaria de lembrar aos nossos alunos que as questões que nós iremos comentar aqui hoje são questões do Enem de anos anteriores e essas provas estão disponíveis no site Dia de Educação da Secretaria de Estado de Educação, perdão, do Estado do Paraná. Muito bem, professor, antes da gente começar a comentar essas questões do nosso simulado, queria perguntar para você, assim, quais as dificuldades que os nossos alunos encontraram nessas cinco questões aí. Bom, essas questões foram baseadas no Enem de 2012 e tem sido recorrente o uso de fontes históricas. E o grande problema na apresentação dessas fontes é que nem sempre o comando dado é referente especificamente àquilo que está na fonte. Então é preciso que eles tenham muita atenção ao que está sendo solicitado na questão. E a partir do momento ali das alternativas, cuidado porque pode gerar alguma confusão também. A leitura completa, a leitura da questão com muita calma é essencial para que haja um entendimento da questão. É a famosa pegadinha. A famosa pegadinha. Então tá bom, professora, vamos lá. Nossa primeiríssima questão de hoje, tendo enunciado um trecho do livro Dicionário do Brasil Imperial, que foi organizado por Vainfas em 2008 e que traz o relato interessantíssimo dos anos finais do primeiro reinado. Ali entre 1882... não. 1822. 22, eu escrevi errado, mas tudo bem. Em 1831. Isso. O que nos revelam os episódios descritos nesse breve trecho literário, professora? Bom, aqui o aluno deve estar atento ao que está sendo solicitado ali, que está falando de dois momentos históricos. O retorno de Dom Pedro I de Minas Gerais e a noite das garrafadas. Então são dois momentos aí bem específicos da situação que estava acontecendo contra o governo autoritário do imperador nesse momento. E nessa questão é possível perceber o embate que existe entre os portugueses e os brasileiros, representado aí pelo partido liberal, o partido brasileiro, que é contra todo esse poder outorgado pela Constituição de 1824 e também, como exemplo, a Assembleia Constituinte, que foi fechada um pouco antes, em 1823, para ser feita essa Constituição com o poder moderador. Então, nesses embates, há toda uma questão envolvendo o autoritarismo do imperador nesse momento. Por isso, quando a gente nota ali, ao analisar as questões, que encaixa perfeitamente, a gente vai ver questionamento ao autoritarismo do imperador nesse momento. O que seria a letra? A letra E. A letra E, a letra correta. As outras a gente descarta tranquilamente, porque em momento algum está falando ali sobre racismo ou sobre a xenofobia, que são conceitos completamente descartados nesse momento. E nem a crítica do federalismo ou o republicanismo. Você notou que eu falei ali do partido liberal, que nós temos, então, no momento histórico aqui que se apresenta, não é a situação. Por isso, eu chamei a atenção naquele momento para falar do comando que é solicitado, quando ele pede ali a análise dos episódios descritos em Minas e no Rio de Janeiro, revela a insatisfação ao governo autoritário que nós temos com o imperador nesse momento. Tá certo, professora. A nossa segunda questão começa com um trecho da carta de Cristóvão Colombo aos reis da Espanha, escrita em mil... opa, perdão. É isso, em julho de 1503. Isso. Essa carta, ela foi retirada do livro Colombo e a América, 500 anos depois, de Amado e Figueiredo. E esse é um documento que demonstra, me corrija, por favor, se eu estiver enganado, professora, que a partir do século XV a Espanha passa a ter o interesse econômico na América. Correto, certo? Isso, um pouco antes. Pois era justamente isso que eu ia comentar com você. E tenho essa impressão de que o interesse econômico já era anterior até mesmo à viagem, né? Isso. Tá certo. Mas aí é mais curiosidade, não vamos fugir tanto da questão. Das alternativas que são sugeridas aí na questão, qual delas melhor demonstra a implicação desse interesse na ocupação do espaço americano? E aí eu chamo a atenção nessa questão, ela foi bastante polêmica no Enem de 2012, ela gerou bastante insatisfação, que aqui é um cuidado que a gente tem que tomar. Quando a gente pega somente a fonte histórica, que é a carta de Colombo, a gente tem uma análise histórica, que aí a gente pode incorrer ao erro da questão, a alternativa B, onde fala da promoção das guerras justas para conquistar o território. Na realidade, isso era previsto sim. Nós tínhamos as chamadas guerras justas para domínio do povo, dos nativos. Então, em muitos momentos foram utilizados essa justificativa. Mas o que que... Aqui nós temos que tomar um cuidado muito grande, que novamente nós estamos falando aqui do comando que é dado na questão. Quando ele solicita ali, O documento permite identificar um interesse econômico espanhol. Lembrando nesse momento que eles, ao virem para a América, eles têm um interesse, que é a descoberta de ouro e prata, o acúmulo de metais preciosos, o chamado metalismo na Europa. Então, o grande interesse econômico nesse momento, baseado no comando que é dado da questão, é a letra E, que é a fundação das cidades para controlar a circulação de riquezas. Embora não fosse o grande intuito, aí é que está a grande insatisfação de alguns pela resposta, porque não era um intuito, por ser colônia de exploração, a formação de cidades. Aqui era uma colônia de exploração, então não tinha esse interesse de fixação. Mas para o controle das riquezas, para que passasse tudo, para que o governo pudesse ter esse controle, foram formadas as cidades nessas regiões. Tá certo, professor. Então, resposta certa. Resposta? Letra I. Letra I. Muito bem. Pois vamos então para a nossa terceira questão. E nessa terceira questão, temos a capa do primeiro gibi do Capitão América. Inclusive, identifiquei como o primeiro gibi. Antes de ver o número 1, foi um colega meu que citou de longe. Nossa, é o primeiro Capitão América. E é realmente... A capa histórica. A capa histórica do Capitão América. Acompanhado de um pequeno trecho do artigo de Costa, de 2012, para a revista Start. Um artigo intitulado Capitão América, o primeiro rigador. A questão pede ao aluno que selecione qual alternativa que melhor representa os inimigos dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Certo, professor? Qual é, então, a alternativa correta? Na realidade, você já deu a resposta. A hora que a gente visualiza essa imagem, a gente já tem um indicador a qual temática está se referindo. Então, a qual conteúdo que nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. E esse é um tema de grande interesse dos alunos. A gente nota pela capa apresentada a imagem de Hitler levando um soco do Capitão América. Ela é carregada, claro, dos interesses norte-americanos, nessa imagem. Claro. Mas aqui essa questão deixa bem explícita o combate à tirania e ao autoritarismo militar da época, que se refere justamente ao período dos regimes totalitários. A imagem, ela deixa bem clara a quem está se referindo. O que que o aluno aqui tem poucas alternativas para se confundir, né? Porque aqui o que ele vai diretamente? Quando está se falando dos regimes totalitários da Segunda Guerra Mundial. A imagem de Hitler, ela é bem associada à Segunda Guerra Mundial. Esse foi dado ali, mas aqui a pegadinha não existe. Ela está bem direta. Só lembrando ao aluno que a inclusão da palavra Segunda Guerra Mundial no enunciado foi culpa minha. Não está na prova, né, professora? Não, ela não tem essa indicação. A indicação, como vocês podem perceber, ela está só na imagem e no texto em que fala. A grande dica aqui no texto é quando ele fala aqui da tirania e do autoritarismo militar. Ok, então. Muito bem. Nossa quarta questão, e também penúltima, traz também uma imagem. O cartaz elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1932. E a pergunta que surge ali é a seguinte, a qual processo revolucionário essa mobilização, né, a Revolução Constitucionalista se associou? Isso. Nessa imagem, a gente pode perceber ali que ela envolve no comando da questão, ela está dizendo respeito ao bandeirante, né, ao bandeirantismo que foi bastante utilizado, um recurso amplamente utilizado pela Revolução Constitucionalista de 1932. Que representa ali, tem a imagem do herói configurado por esse bandeirante, justamente porque foi ele que se entranhou entre as matas, seja para a caça aos índios, descoberta dos diamantes e tudo mais ali, que eles foram atrás. Eles arregaram essa imagem do bandeirante como o herói paulista, já que os bandeirantes saíram ali da região. E essa imagem levou ao orgulho do povo de São Paulo. Por isso é resgatado nesse momento, e como a gente pode perceber na imagem, tem ali um soldado carregando a bandeira do Estado de São Paulo e também o bandeirante segurando Getúlio Vargas, porque é o momento do golpe militar e a insatisfação com esse golpe, traduzido aí pela Revolução Constitucionalista. Então nós temos aí o bandeirante como o símbolo paulista apresentado em primeiro plano, que é a evidência desse homem para o orgulho dos paulistas. E a alternativa correta seria? A letra D. A letra D. Muito bem, então, professora. Podemos partir para a nossa última questão, então? A última questão de hoje, professora, ela começa com o texto de Andrade, A Defesa do Patrimônio Artístico Histórico, e trata, como o próprio nome diz, das questões de perecimento e evasão de bens artísticos nacionais que estão em posse privada. Isso. Aliás, um problema que atinge o Brasil todo, né, professora? E não só o Brasil. Não só o Brasil. A criação, e aí o enunciado está exatamente assim, né? A criação no Brasil do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o SFAM, ou SFAM, vamos dizer assim, em 1937, foi orientada por ideais como as escritas no texto, que visavam. Essa questão, ela é puramente interpretação de texto. Então, ela não tem nada arregado que haja uma interpretação de um contexto histórico. mesmo porque, se a gente for pegar todo o contexto existente, é um período do Getúlio, também aqui falando de Getúlio Vargas. Então, é um período em que há um pouco da imposição de Getúlio, do autoritarismo, mas aqui é criado o serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, justamente no que você falou ali, agora há pouco. Então, há um interesse a essas obras artísticas que têm sido destruídas ou estão aí em mãos de particulares. E isso não há preservação, então fica um comércio muito grande. E aqui há um interesse pela preservação daquilo que é dito público. E o comando aqui é que foi orientado por ideais, como as descritas nos textos que visavam, que é justamente a manutenção dessas obras artísticas, essas obras que devem ser públicas e vistas por todos. Não deve estar na mão de apenas um particular. E aqui, a questão correta é a letra D, onde é resguardada a destruição às obras representativas da cultura nacional por meio de políticas públicas preservacionistas. Muito bem. Então, tá bom, professor. Alguma dica em especial para os nossos alunos, para a nossa prova do Enem deste ano? O que dá para eles visarem bastante, que tem sido recorrente nas provas anteriores, é o governo Getúlio, que é bastante solicitado, regimes totalitários. Não foi à toa que a gente pegou essas questões. Elas são bastante recorrentes, mas a história do Brasil tem sido a volta da valorização, a valorização, não a volta, a valorização da história do Brasil. Então, os vestibulares, em geral, têm se dado conta disso e têm resgatado a história do Brasil e cobrado nessas provas. Então, questões que dizem respeito aos índios, ao período escravagista, isso são assuntos bastante recorrentes nas provas. Maravilha, professora. Muito obrigado, então, pela sua presença. Espero que a gente tenha mais alguma oportunidade de dar mais dicas aos nossos alunos. E a você, querido aluno, fica aqui as dicas da nossa querida professora de História, Cristina, e o nosso desejo de uma boa prova e boa sorte. Legenda Adriana Zanotto